Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, esse é o canal Uma Crente Diferente, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês e é mais um vídeo de ENE. Então deixa o like aí, tá bom? Me siga lá no Instagram, é amandureza.oficial. Hoje nós vamos para a nossa quarta aplicação de ENE. E hoje eu vou fazer uma coisa super diferente, tá? Eu vou passar com o cabelo seco, assim mesmo, e vamos ver qual que vai ser o resultado. Todas as minhas aplicações eu passo com o cabelo lavado, mas hoje eu vou passar com o cabelo seco. Então vamos embora pra esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal, se inscreve aí, beleza? Então vem comigo. Gente, ainda estou usando o ENE Pelúcia Forte, é esse aqui, e agora a gente vai aplicar, beleza? E aí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2 1, 2, 3 AudioJungle 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 Então gente, já apliquei Agora eu vou deixar os 60 minutos, tá bom? E eu volto com ele lavado pra vocês E falando gente que Enê é paciência, sabe? Eu tô tendo paciência porque vocês estão vendo Aí quem já assistiu o terceiro vídeo, o segundo, o primeiro O meu cabelo, gente, ele é bem volumoso, bem crespo Então gente, é paciência e esperar, né? Vamos fazendo até esse cabelo ficar liso Vamos ver quantas aplicações eu vou ter que fazer pra chegar no liso E eu pretendo, em nome de Jesus, eu espero que sim Que eu grave todas Então vai ter a 5, vai ter a 6, vai ter a 7, vai ter a 8 Até chegar no liso Então eu pretendo fazer essa saga do Enê, tá bom? Então agora eu vou esperar os 60 minutos, depois eu volto Então gente, eu já lavei o cabelo E eu tô impressionada Porque olha como que tá ficando, gente Tá realmente talizando Nem eu tô acreditando que meu cabelo tá talizando, tá? Olha isso aqui Olha... não Sabe? Tá talizando Gente, eu não tô... sabe quando você tá boba? Eu tô boba porque tá talizando, sabe? Olha, eu vou virar de costas aqui Como sempre eu faço Pra gente ver Atrás Olha Dá pra ver? Gente, olha aqui, gente Olha isso Olha Gente, não Eu tô de bobeira Não Assiste o meu terceiro vídeo Assiste o segundo E assiste o primeiro Vocês vão ver como que tá diferente Meu cabelo não era assim Ele não era desse jeito Então assim, tô na quarta aplicação Como eu não vou deixar ele secar naturalmente Porque ainda ele tá muito volumoso Eu vou escovar ele E volto com ele escovado Pra finalizar o vídeo, tá bom? Mas eu tô apaixonada, gente O trem dá certo mesmo, sabe? Eu tava... Quarta aplicação Então, quarta aplicação Eu já tô vendo meu cabelo ficando liso Então, gente Já finalizei Com a escova E a quarta aplicação Está gravada pra vocês, tá bom? Então ficou assim E o que eu posso falar, gente É que eu tô gripando, sabe? Ela tá bem fanhosa O que eu posso falar pra vocês, gente É que tá ficando muito mais fácil pra escovar E eu estou vendo realmente Todos os resultados, tá bom? Então você assiste O terceiro vídeo O segundo O primeiro E vocês vão ver a diferença Se vocês têm alguma dúvida Pode deixar nos comentários Se vocês querem falar alguma coisa Pode deixar nos comentários Que eu vou ler os comentários, tá? E é isso Até o próximo vídeo Vem com Deus Um super beijo Tchau Tchau, gente Fui